Bola na trave Bola na trave A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O central avante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave Não altera o placar Bola na área Sem ninguém pra cabiciar Bola na rede Pra fazer o gol Quem não sonhou Em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O central avante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 A little more action, please All this aggravation is satisfaction in me A little more pride, a little less pride A little less pride, a little more pride Close your mouth and open up your heart And maybe satisfy me Satisfy me, really Maybe close your eyes and listen to the music Dig to the sub of grief It's a groove and I can show you how to use it Come along with me and put your mind at ease Less conversation, a little more action All this aggravation is satisfaction in me A little more pride, a little less pride A little less pride, a little more pride Close your mouth and open up your heart And maybe satisfy me Satisfy me, really Oh, baby, I'm tired of talking Grab your foot and let's start walking Come on, come on 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 Come on Come on Come on Come on Just a little less pride, a little more action, please All this aggravation There's a little less pride in me I'm a woman and a little less pride I'm a man and a little more time Catch your mouth and open up your heart And maybe satisfy me Satisfy me, really Satisfy me, really Satisfy me, really Satisfy me, really Woooooh Satisfy me Satisfy me Hey, baby, I'm tired of talking Grab your foot and let's start walking Come on, come on 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri